Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a esta edição de quinta-feira, 6 de junho do programa Cidadania. Pois os desafios e as perspectivas da gestão de resíduos sólidos na área pública e também na privada estarão em debate na Câmara de Vereadores, ou melhor, já estão em debate na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Agora à noite está começando e amanhã, durante toda a sexta-feira, o Seminário de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos, Cidade Bem Tratada. E dois dos palestrantes deste evento são nossos convidados do programa desta noite. Está conosco o coordenador da Associação Brasileira para a Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição, a Abrecom, que também participa do painel O Desafio da Logística Reversa, o Levi Torres. E também a nossa convidada, a gerente executiva do Programa de Inclusão Produtiva na Reciclagem Todos Somos Porto Alegre, que fala sobre a experiência da triagem de resíduos como inclusão social, a Denise Souza Costa. Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui ao programa. Eu só quero fazer um lembrete aqui no começo do programa, que você também é nosso convidado, você participa através do Twitter, arroba Cidadania TV, e também através do nosso telefone, 3230 1530, aguardamos o seu telefonema, com questões ou então com a sua opinião sobre o assunto que estamos debatendo hoje. Este evento, ele fala de um dos problemas, eu acho, que mais importantes e de mudança no comportamento que mexe com a vida de todo mundo. E na Denise, então, falando assim, até de uma nova profissão que surgiu a partir desses 20 anos, 22, 20 e poucos anos aí que temos de reciclagem. Como é que é esse teu trabalho? Bom, esse programa, Todos Somos Porto Alegre, que é o programa de inclusão produtiva na reciclagem, ele surgiu a partir do momento em que Porto Alegre implementou uma lei de redução gradativa das carroças e carrinhos na cidade. Então, o que fazer com esses trabalhadores? Incluí-los na reciclagem, na área de triagem ou no mercado formal. Então, esse programa, ele tem como finalidade, o objetivo é conhecer essa população, a gente já tem mais de 1.100 cadastrados, e começar, então, já começamos a ofertar oportunidade de qualificação profissional, tanto para o mercado formal, que está demandando, né, a gente está com uma demanda de mão de obra cada vez maior, porque o Brasil está crescendo, como também na área da reciclagem e da triagem. Porto Alegre, historicamente, né, iniciou a coleta seletiva há mais de 20 anos, e nós temos hoje 18 unidades de triagem que recebem o resíduo da coleta seletiva doméstica. Nas regiões mais variadas da cidade. Em todas as regiões da cidade. Então, quando a gente faz a separação, que o cidadão tem que separar corretamente, ele vai estar beneficiando o catador que está recebendo na unidade de triagem, e vai aumentar a renda, vai ter a renda da família com esse resíduo. Então, esse programa, ele beneficia tanto o catador de rua, como esses trabalhadores nas unidades de triagem, que com os recursos agora, nós temos uma parceria com o BNDES, nós vamos poder, então, melhorar tanto a parte estrutural física das unidades de triagem, para melhorar a gestão dessas unidades com qualificação profissional, e também a questão de futuramente utilizar a reciclagem, porque daí é um valor agregado. Então, o objetivo final do programa é esse. É a inclusão produtiva desses trabalhadores, que é a camada mais vulnerável da cidade. Já continuamos falando sobre isso, mas, Levi, e o trabalho da Abrecom? Como se dá? Bom, a Abrecom é uma organização governamental sem fins lucrativos, que trabalha, basicamente, na mobilização e na sensibilização da sociedade, quanto à reciclagem do resíduo inétimo. De todo o resíduo produzido em uma cidade, mais de 60% é o resíduo inétimo. Então, a gente precisa dar uma atenção especial a esse resíduo, que hoje é um dos maiores problemas das regiões mais adensadas. E que é esse resíduo inétimo, assim, em dezembro? O resíduo inétimo é todo aquele resíduo proveniente de alvenaria, resíduo pétreo, resíduo de reformas, reparos, construções, demolições. Então, esse resíduo hoje, em cidades mais adensadas, é o grande problema. O problema é porque há o descarte incorreto desses resíduos em locais diversos, em baías, em rios, em locais como tem nos baldios, em praças. E o custo desse resíduo descartado de forma incorreta por ter público é muito alto. Então, é um problema que pode se transformar em uma solução. Haja vista que o entulho, esse resíduo inétimo, ele é passível de reciclagem e pode ofertar matéria-prima de qualidade para a construção civil. Ou seja, uma areia reciclada, um pedrisco reciclado, uma pedra reciclada. Ou seja, quando você consome esse produto reciclado, você desonera a pedreira, você desonera os potes de areia e assim a gente tem aí... E nós é que estamos vivendo aqui, não sei se tu chegasse de São Paulo há pouco tempo, nós estamos vivendo uma crise bem grande de areia aí para a construção. É que é um paradoxo, porque por um lado você tem... Tira de um rio, de um manancial importante e descarta um outro que não... Nós estamos num paradoxo, porque você tem um descarte incorreto de entulho, muito entulho, abundância de entulho e você tem escassez de areia. Quer dizer, existe a possibilidade de você pegar esse entulho e transformar em areia... Ou de uma exploração inadequada, como houve até há pouco tempo. Quer dizer, pegar o entulho, reciclá-lo, abritá-lo e transformar em uma areia e ofertar essa areia para o mercado que consome areia natural, ou seja, atenuando o impacto dessa crise que nós estamos vivendo. Como é que está o desenvolvimento desta indústria, que trabalha nesta reciclagem, nessa transformação do entulho no material para a nova obra? Nós avançamos bem depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2035. De 2011 para cá, aliás, a associação foi fundada justamente em função da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, embora a gente tenha poucos municípios no Brasil que tenham feito os planos integrados de resíduos da construção civil e da munição, ou seja, são mais ou menos 304 municípios, ou seja, 9% de todos os municípios no Brasil, nós tivemos um avanço significativo, porque a sociedade, a própria sociedade, começou a ter uma atenção especial a essa questão e os governantes também. Então, acho que nós estamos evoluindo mais do que nos últimos 20 anos. Então, nesses dois anos, nós tivemos aí um aumento significativo no número de usinas no Brasil. Nós passamos de 100 para 280 usinas. E a ideia é que... Em várias regiões do país. Aqui no Sul temos? Nós temos, sim. A grande concentração de usinas e escladuras de entulho aqui no Rio Grande do Sul se dá, evidentemente, pela região mais adensada que é a Grande Porto Alegre. Então, nós tivemos aí um aumento de 100%, mais de 100%, e a tendência é que até 2016 nós teremos aí mais de 300 usinas no Brasil, ou seja, reciclando entulho, gerando trabalho, gerando renda, gerando impostos e todos os benefícios ambientais. Porque numa época de tanta obra, agora temos a Copa do Mundo e estamos cheios de obras, e isso é muito importante, essa reciclagem. Sim, exatamente. A reciclagem surge como um player competitivo, para que a gente não possa onerar tanto o sistema público, o sistema de saneamento, e também economize com a alocação de caçambas, ou seja, o resíduo não saia da obra. Isso é inteligência. O resíduo é gerado ali e não precisa ser necessariamente descartado em algum lugar. Ele pode ser britado e utilizado dentro da própria obra. Não, é à toa que você participa essa manhã desse painel, que é o desafio da logística reversa. Sim, sim. Porque, mas as obras, só vou fazer mais uma pergunta que eu tenho que passar, mas as obras da construção civil ainda têm um nível de desperdício muito alto? Muito grande, muito grande. De cada 10 andares construídos, nós temos aí um desperdiçado, um jogado fora. Seja pela recepção dos produtos, dos blocos, às vezes são armazenados de forma incorreta, até modelos retrógrados de construção, ou seja, você faz uma parede, desfaz e assim sucessivamente. Então, a construção hoje é opulenta e pedulária. Ela, de fato, gasta exageradamente. Então, o objetivo é introduzir a questão sustentável e fazer com que as construtoras entendam que a gestão correta dos resíduos da construção civil e demolição dentro do canteiro de obras seja efetivamente um fator de lucro. Elas precisam entender que aquilo vai gerar mais receita e reduzir custos. Tá certo. Pedir licença a vocês um pouquinho, porque agora é hora de dicas aos cidadãos e a Mariana Baierle também está dentro do papo, pelo que eu estou sabendo, Mariana. Boa noite. Pois é, muito boa noite, Lena, e convidados. E boa noite também você de casa. Hoje eu trago algumas dicas, Lena, também sobre essa questão da reciclagem do lixo. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que colocar ou não no lixo seco na coleta seletiva. Por exemplo, o lixo seco que pode ser descartável, o papel, o plástico, o vidro, enfim, todos esses materiais devem ser descartados na coleta seletiva, mas não são qualquer material que pode ser descartável. Por exemplo, o papel. Não é todo tipo de papel que pode ir para a reciclagem que vai poder ser reaproveitado. No caso do papel, a recomendação é que o papel não esteja amassado, seja colocado em tiras ou papel inteiro na coleta seletiva, para que ele realmente possa ser aproveitado. E não é qualquer tipo de papel. Papel como papel carbono, papel de fotografia, alguns papéis com adesivo ou que tenham algum tipo de cola, enfim, esses materiais não vão poder ser reaproveitados depois. Então, o recomendado é que você realmente coloque os papéis que vão poder ser aproveitados. Papel de jornal, de revista, jamais papel com alguma sujeira, guardanapos, enfim, papel engordurado que já foi utilizado. Nada disso vai ser reaproveitado depois, portanto, atenção ao descartar esses materiais. Outros tipos de materiais, como plásticos e isopor, que estejam com alimentos ou engordurados, também não vão poder ser reaproveitados. Então, isopor, sempre que ele estiver limpo, sim, você coloca na coleta seletiva. O mesmo vale para garrafas PET e também caixinhas de leite. Sempre você passa uma água antes e depois pode colocar, sim, na coleta seletiva, porque daí vai para o destino correto. Acho que é importante a gente ter atenção a esses detalhes, né? E na questão do vidro. O vidro, a maioria dos vidros podem ser reaproveitados, garrafas, seja de cerveja, fria, enfim, também condimentos, coisas que a gente compra no supermercado, mas sempre passando uma água antes, estando limpo na hora de colocar no lixo. Alguns vidros, como por exemplo espelhos, não podem ser reaproveitados e lâmpadas também não. Então, acho que fica a atenção para a gente colocar corretamente e decidir quais os produtos vão realmente encaminhar para a coleta seletiva. E é para ter o destino certo, né? Ele realmente vai ser reciclado. Com certeza, Helena. Então, a gente facilita esse trabalho dos catadores e todo o processo, a cadeia que vem depois da reciclação. E tem também eletrônicos de casa, né? Que eu sei que tu tem uma dica bem importante. Atualmente, muitas pessoas trocam de celular muitas vezes seguido, enfim, e com as novas tecnologias os aparelhos eletrônicos estão cada vez mais sendo descartados. Portanto, se você tem algum aparelho celular em casa e não sabe o que fazer com ele, aonde colocar, aonde descartar, a sede do DMLU aqui em Porto Alegre, que fica na Avenida Azenha, tem uma sede permanente de coleta de aparelhos celulares. Portanto, você pode levar o seu aparelho, descartar. Eu mesma tenho um celular em casa, agora já sei o destino correto que é possível dar, né? Fica na Avenida Azenha, número 631. Tá aparecendo no nosso vídeo, eu acho uma dica importante. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né, Helena? É, e às vezes tem as feiras na usina que se pode levar esses produtos, né, de... É verdade. Às vezes, lâmpadas e pilhas a gente também pode descartar em mercados, supermercados grandes sempre tem esses pontos de coleta. O Papa Pilha e o Papa Lâmpada. Exatamente. Portanto, a gente fica atento, né? Levar no supermercado pilhas, lâmpadas e todo tipo de material eletrônico também tem a sua destinação correta. Até para o exercício correto da cidadania, né, Mariana? Com certeza. Muito obrigada. Amanhã tem mais. Com certeza. Até amanhã, Helena. Até. E agora a gente faz um rápido intervalo e já voltamos. E agora a gente faz um rápido intervalo e já voltamos a fazer 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 um rápido intervalo e já E aí 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 E aí